Eu estive lá na Warren, eu conheci os estúdios do Friends e, meu, lá é outra, a parada é outra, assim. Eles ganham por ano ainda 10 milhões de dólares só de residuals. É uma coisa que eu, quando eu morei lá, eu cheguei a fazer uns comerciais. Meu, chegava check-in pra mim, assim, só de, que eles falam, residual, né? Então, quando eu tava lá, eu conheci um cara que... Eu era pequeno, tinha um seriado que chamava Os Waltons. Quando eu era criancinha, sei, como você sabe? Depois reprisou, eu acho, no SBT bem antigão, né? Então, é, tinha o Boa Noite John Boy, Boa Noite Mary Ann e tal. Sim, minha mãe adora. E aí eu conheci o John Boy, o cara, ele nunca mais fez nada, ele fez esse seriado, mas ele morava numa mansão lá em LA só de residual. Ou, às vezes, tinha uma convenção de fãs, né, que ele ia viajar, né, ah, fãs aqui no país tal, fãs... Mas o cara é isso, nos Estados Unidos, às vezes, você pega na veia, é um trabalho, mas você tá feito. Assim, grana, você não se preocupa mais, você pode se preocupar de... Ah, eu quero me realizar como ator, eu quero trabalhar com diretor X, né? Sim. Agora, de grana... Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Com música também, será? Também. É porque lá é mundial, né? Sim. Meu, você acerta é no mundo, entendeu? É. E em dólar, e lá, e é muito sério, o sindicato é muito sério. Então, eu vou contar uma coisinha, né? Eu tô contando uns causas aí pra vocês. Sim, a gente adora. Contar desse comercial do McDonald's que eu fiz lá, né? E era um comercial daqueles de galera, sabe? Não tinha um principal, era um grupo de amigos e tal. E aí, beleza, tinha o dia da filmagem, foram dois dias de filmagem, cedinho, né? Tinha que chegar cedinho e tal, e aí, beleza, né? Era num colégio, tipo um colégio municipal, esse tipo de filme americano de high school, né? Sim. E aí, eu cheguei lá, tinha lá o Fud Truck, né? Já tinha, porque, e tinha um carro, né? Um, qual que é o nome? Um trailer grande, com várias cabinezinhas, pra cada um de nós, com o nosso nomezinho em cada porta. Era pequenininho, mas, meu, eu já fiz novela das oito da Globo, onde tava todo mundo apinhado ali no micro-ônibus junto, podia ser, era o Tony Ramos, era todo mundo junto. Tinha um trailer pra cada um. Um trailer pra cada um, a cabinezinha de cada um. E eu já, caramba, né? É um comercial, cara. Que isso, cara, é. O comercial é melhor, trata melhor a gente do que a melhor produção, entre aspas, do Brasil, entendeu? Aí, beleza, eu tô lá esperando, né? Eu chamo ele e chamaram e tal, aí bate um assistente na porta e fala assim, ah, a figurinista perguntou se pode usar o seu tênis. Eu falei, pode, né? Beleza. Cinco minutos depois, volta, a pessoa com uma pranchetinha e fala assim, ó, então a gente, aqui é um termozinho, né? Pra você, porque você vai ter um acréscimo no seu cachê, porque você vai, entendeu? Caraca. Sério. Por que mais que vocês precisam? Por que mais? Eu posso usar a minha camiseta? Exato. Eu tô com minha cueca também, só queria avisar. Por causa do sindicato, entendeu? Então, pelo fato de eu usar uma roupa minha, uma peça de roupa minha, eu ia, teve um acréscimo no cachê. Aí, beleza, aí eu fui pra maquiagem, né? E eu já, impactado, né? E aí eu comecei a conversar com a galera, né? Lá na maquiagem, falando, ah, eu sou ator no Brasil, papapá, e eu, né? E eles falam, ah, mas... Daí eles me falam, meu, aqui, por exemplo, se você não tem bigode, se eles pedem, precisam que você tenha, deixa o bigode crescer, por causa do trabalho, você ganha mais. Aqui, se você vai, qualquer prótese, um dente de vampiro, uma lente de contato, uma orelha de elfo, uma peru, qualquer coisa, você ganha mais. Caraca. Por quê? Porque eles têm, eles entendem que, o quê? É mais tempo que você vai, você vai ter que sair mais cedo, você vai ter que ficar horas na cadeira de maquiagem, a tua pele, é o, sei lá, é o produto que vai desgastar a tua pele, a mulher que vai ter que pintar o cabelo, tudo isso eles vai ter em conta, Nossa, eu passei um beijo de unha azul, podia ter feito uma fortuna. Eu nem vou falar o quê, porque eu poderia ter cobrado num trabalho que eu fiz. Meu. Caramba, você falou isso agora. Então? E o do filme lá, eu usei um monte de coisa minha, pra compor a... Eles são muito profissionais, cara. Que loucura. É muito profissional, assim, compor, né, eu tenho... É que a gente, a gente faz na doação, óbvio, né? É. Você não faz, você faz, porque você quer que a coisa... Você quer ajudar. Além da gente fazer na brodagem, né, de quando você, tipo, é o trabalho, curta de alguém, que você vai, né? Não, eu tô falando trabalho profissional, entendeu? Uhum. Né? Sim. Comparar trabalho profissional com trabalho profissional. Sim. Não, é, é outro mundo, assim. E pagou bem o cachê, né? Com certeza. Pagou bem o cachê. Então, aí você vê... Por quê? Porque tem um sindicato lá que é o SEG, né? Que eu, inclusive... É porque eu voltei, né? Mas, assim, eu poderia ter me afiliado ao sindicato lá. Você precisa ter uma pontuação de trabalhos pra, enfim, pra poder se tornar membro. Mas, é... Cara... É muito profissional, assim, né? Nesse sentido de garantia, né? Deles, sabe? Te garante que você não vai ser explorado. O negro não vai te roubar, entendeu? É muito legal. É muito legal.